No giro louco, quero muito porque vim do pouco Minha ambição é mais que o topo, sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu troco, me desviando de papo torto Sei que tem vários olho gordo, na torcida pra me ver no pulso Nós é muito trampo pra pouca ideia, atrás da La Plata que é interessante Com nós é sem miséria